Olá, você que acompanha o Exclusiva, aqui na Band News Difusora, chegou a ver o Esquari. A rodada de entrevista que nós estamos fazendo com os candidatos a prefeito do interior do Estado, nesta semana, serão ouvidos os candidatos a prefeito em Quari, que aceitaram o nosso convite. E está aqui comigo agora, para gravar a primeira entrevista, o Arben. Arben Avelar, que é empresário, advogado e é candidato à prefeitura de Quari pelo Patriota, né Arben? Seja bem-vindo, obrigada por aceitar essa entrevista. Obrigado, minha amiga. Agradeço a toda a sua equipe, ao Band News por estar com você e dando essa oportunidade de a gente falar um pouco sobre a gente e fazer com que algumas pessoas que ainda não conheçam a gente, o nosso trabalho, consiga ter essa chance. Eu me chamo Arben Avelar, sou nascido e criado aqui em Quari, fiz toda a minha trajetória de desenvolvimento humano da infância, da juventude aqui na minha cidade, saí daqui com 16 anos de idade, fui para a capital Manaus em busca de me aperfeiçoar intelectualmente, cursei em faculdade de engenharia e direito, hoje eu me encontro como advogado também e onde usei a sua profissão já há quase 10 anos. também tenho outras atividades empresariais, mas o meu principal foco dos últimos anos para cá foi realmente levar uma alternativa política, um caminho político diferente do que se encontra há muito tempo aqui na minha cidade de Quari. Eu me chamo, como a gente iniciar, vou revelar, sou candidato a prefeitura de Quari pelo PMB, Partido da Mulher Brasileira, 35. Eu falei patriota, mas na verdade o patriota está na sua coligação, você é do Partido do PMB. Isso, na parte da coligação. Isso. Arben, o que te motivou em Quari a entrar para a política? E assim, é a primeira disputa eleitoral, pelo que eu estou sabendo, a primeira disputa eleitoral majoritária sua para a prefeitura, e você já entrou enfrentando um grupo muito poderoso, que há muitos anos, há pelo menos duas décadas, domina a eleição em Quari. É impressionante, algo que as pessoas não conseguem compreender, dado a quantidade de escândalos que há envolvendo a gestão, a atuação, a política desse grupo, mas é uma verdade que eles têm um domínio muito grande no eleitorado de Quari, você já vai enfrentar esse grupo. Então, o que motivou você a entrar para a política? Exatamente. Você foi muito feliz na sua pergunta. É uma pergunta muito importante de se responder e envolve vários fatores. Primeiro, o que me motivou a entrar na política? O meu pai, ele já tinha uma carreira política em Quari há muitos anos atrás, mas aí saiu da vida pública, já faz algumas décadas. Mas, mesmo assim, sempre a minha família foi de fazer o social com a população de Quari, justamente levando ajuda a quem precisa, sem nunca pedir nada em troca. E eu já vinha nessa pegada, vamos dizer assim. Em 2018, eu saí candidato a deputado federal pela coligação Voto na Amazônia, os dois, com o Saldoso Amazonino, onde, nessa coligação, eu fui o mais votado na coligação, com quase 8 mil votos, 5 mil na cidade de Quari, e os demais votos nos outros municípios, nas outras localidades. Depois disso, eu me mantive neutro nas outras eleições que tive com a prefeito, e caminhei na última eleição para deputado federal, em 2022, pelo patriótico, como você bem disse no início, onde eu tive uma votação expressiva também aqui em Quari, fui o terceiro meu votado, deputado federal na minha cidade, e, desde então, o objetivo era sempre concorrer ao majoritário, à prefeitura de Quari, onde eu coloquei o meu nome de exposição, que o propósito foi esse, trilhar um caminho diferente, trilhar um caminho da renovação, da mudança, para justamente a gente fazer a oxigenação necessária e conseguir propostas positivas, caminhos positivos, criar uma alternativa, junto com o povo Quariz, para que a gente consiga resolver os problemas da cidade. A cidade de Quari, hoje, enfrenta um grande problema, que é a falta do dinheiro circulando aqui. Embora a Quariz seja conhecida como a segunda cidade dos 62 municípios, fora a capital, Manaus, onde tem muito dinheiro, aqui o povo realmente sofre por todo tipo de calamidade que você possa imaginar. tanto na saúde, como na educação, quanto na segurança. Então, são vários aspectos que eu espero ser abordados aqui na nossa entrevista. Tenho certeza que eu vou ter a oportunidade de falar sobre cada tema. Mas a família Pinheiro, realmente, ela tem um histórico político aqui, que eles mesmos criaram. Quando eles se criaram, no tempo que tinha muitas empresas aqui de gasoduto, sobrava dinheiro, vamos dizer assim, vou usar uma linguagem simples para que todo mundo entenda. E aí, o líder da família Pinheiro, ele tinha que, vamos dizer, lavar o dinheiro e fazer algumas obras, e fazer eventos certos, presentear muitas pessoas. E as pessoas ficam com aquela recordação, as pessoas não queriam ficar na prefeitura, e se nessas empresas vieram mais. Nasceu daí essa lenda, esse propórico, que o líder da família Pinheiro, que é o bom, mas, na verdade, o que foi plantado aqui em Coari foi um curral eleitoral, onde existe, sim, uma escravidão em volta do povo, onde eles pregam sempre pela miséria, para, no dia da eleição, eles chegarem com a solução, que é a compra de votos. Tentei resumir um pouco sobre essa pergunta, que foi muito bem elaborada e bem abrangente. Muito bem. Então, pelo que eu entendi, é essa realidade, o contato da realidade com a I, no meio político, que te motiva a entrar para a política. Você nunca fez parte do grupo, portanto, dessa família, da família Pinheiro? Nunca fiz e nunca vou fazer. Isso aí é uma coisa que eu afirmo. Você tem que ter acreditado, né, minha amiga, que nunca diga nunca, mas isso é uma das poucas coisas que realmente eu posso confirmar que eu nunca vou fazer. Parte da mesma mesa de ratos que colocam a minha população, o meu povo, em xeque. Aqui, a maioria da população luta para sobreviver. 60% da população de Guarim passa a um tipo de vulnerabilidade alimentar. E eles vendem uma imagem que Guarim não tem nenhum problema, não tem nenhum defeito, mas a verdade é que as nossas crianças sofrem com todo tipo de assistência. Pessoas estão morrendo aqui na minha cidade, o meu povo está morrendo por falta de assistência médica, por falta de um simples antibiótico que não tem na farmácia popular, que não tem na rede pública. E estamos tendo vidas perdidas por uma simples receita médica. Guarim é a segunda maior arrecadação do estado do Amazonas. Como é que você avalia isso? Como é que você avalia a questão econômica de Guarim? Ela é situada dentro desses números como um município diferenciado em relação aos outros municípios do interior do estado do Amazonas. No entanto, a população enfrenta condições iguais a outros municípios em relação à questão social, à fome, como você falou, desemprego e renda, mas também com outros agravantes relacionados a algumas questões que são potencializadas pela realidade do município, quando o município começa na realidade da questão dos royalties e da base de Urucú. Sim, minha amiga, o que acontece? Com a I, como você falou, nos últimos anos, ela sempre ficou flutuante aí nas cinco maiores economias do estado do Amazonas sobre o PIB. Hoje, o I, ele arrecada mais de 13 bilhões em recita de PIB. 60% desse PIB é responsável pelo petróleo, pelo CODES, dessa arrecadação. Então, o I, hoje, praticamente a sua maior arrecadação veio sobre a indústria do petróleo e do gás. O que acontece aqui em Bahia economicamente? Não existem outros modelos econômicos. Ou você está na prefeitura, ou você está fora da prefeitura. Digo mais, se não fosse Bolsa Família aqui na nossa cidade, muita gente estaria morrendo de fome. O comércio, ele gira em torno dessas duas situações. Recebimento do salário da prefeitura, Bolsa Família. Então, eu não vejo uma preocupação da gestão municipal em criar outros modelos econômicos. Vou citar aqui alguns. Fortalecimento da agricultura familiar. A exploração de forma sustentável no setor primário. Abrir cooperativas, cooperativas fortes que podem pegar o produto na nossa mata e entregar diretamente para os grandes comerciantes. Falta incentivo para os nossos produtores, para os nossos amais, apesar dos convênios que nós terem mandado, o governo do estado ter mandado para o município de Ipoarim para a manutenção e asfaltamento dos nossos amais, nada foi feito. Então, são vários problemas que, na soma, fazem com que a população tenha o seu IDH derrubado. IDH esse que foi feito o levantamento pelo Ministério Público ano passado, e Ipoarim participou desse projeto piloto, IDH a mais. Quem quiser pode pesquisar. Ipoarim fez parte disso. Por quê? Ipoarim é o segundo maior em receita. Em PIM, em arrecadação. Então, por que tem que ter o IDH tão baixo? Comparado aos outros municípios que a receita são um dos menores, por exemplo, Ipichuna, São Gravel da Cachoeira, Mauéis e Santo Isabel do Rio Negro. Por que isso acontece? Justamente por falta de uma gestão pública, por falta de modernos econômicos, por falta de vontade política de melhorar a vida das pessoas. Muito bem. Você considera... que diagnóstico você faz da cidade? Qual é o pior problema que deve enfrentar o gestor que foi eleito em 2024 em relação às necessidades da população em Ipoarim? Ipoarim, hoje, se encontra em uma situação calamitosa. O principal problema, eu acredito que é o todo, né? O 40 tem que ser reconstruído, é mais um clamor popular. Eu posso dizer o que a população mais espera e o que a população mais espera é sobre segurança. O 40, ele tem muita esperança, é um povo muito forte, um povo muito aguerrido, um povo que tem força, sim, para se libertar dessas algemas que nos prendem. É justamente por isso que eu estou levando o meu nome à disposição. A maioria do assédio da população clama por segurança. E esse plano de segurança envolve o fortalecimento das seguranças públicas de forma preventiva e repressiva. Vou te dar um exemplo. Aqui no município nunca se passou o efetivo da Polícia Militar em mais de 40 policiais militares. Hoje, nós temos pouco mais de 70 mil habitantes. Então, mais de 40 policiais, até 40 policiais militares ficaram com população de mais de 70 mil habitantes. É quase que dizer que não tem policiamento repressivo na cidade. Por outro lado, temos uma guarda municipal que não é valorizada, que não tem concurso público para ela há mais de 10 anos. Com salários defasados, armamentos inexistentes, capacitação também que não se tem há muito tempo. ou seja, todo o pessoal da segurança pública e o que envolve a segurança pública se encontra em abandono. Devemos fazer uma reconstrução, uma reformulação, criando um conceito de segurança pública municipal para não dizer que a responsabilidade da segurança do Estado, o prefeito de Quari ou o prefeito de outras cidades, eles devem abraçar esses conflitos, esses problemas e solucioná-los. é por isso que devemos trabalhar na política pública de forma repressiva e na preventiva, além do Conselho de Segurança Municipal para, de forma atual, estar procurando soluções e levando a segurança necessária para a população de Quari. A base Arpão fez diferença, a instalação dela? Sim, havia uma rota muito evidente que trazia suas consequências para o município de Tefé, houve alguma alteração em relação ao reforço da segurança no município e, na sequência, a gente percebe que esse movimento e essa insegurança é transferida para o município de Quari. Há informações, inclusive, do aumento do número de homicídios na cidade. E aí, eu pergunto para você o que fez de diferença a instalação da base Arpão na sua percepção como cidadão de Quari também. Bom, foi uma cestiva, foi algo que realmente teve um impacto positivo na vida dos cidadãos, principalmente dos inferi, das comunidades. Quari é rodeada por 205 comunidades da zona rural e essas pessoas estavam a mecer dos piratas, dos bandidos, dos ladrões e as próprias comunidades da zona rural já estavam migrando para a cidade por conta dessa violência, por conta dessa criminalidade, por conta desse tráfico de drogas desenfreado. Então, a base Arpão com certeza trouxe melhorias significativas para a segurança do povo do interior. Porém, o que acontece aqui na cidade? Como eu falei anteriormente, não existe modelo econômico, existe uma desigualdade social muito grande, os quarienses não tem vez, existe apenas meia dúzia de empresas, meia dúzia de famílias que governam por famílias essas estrangeiras. Os quarienses não são governados por quarienses. Essa falta de dinheiro na cidade, naturalmente, é a causa de criminalidade. Muitas pessoas que não têm oportunidade de conseguir o seu dinheiro de forma legal, de conseguir sua subsistência, o povo cada dia com as suas casas, elas são captadas pela criminalidade, captadas pelo tráfico de drogas. Isso é comum. Então, muita gente para sobreviver, elas são captadas e optam pela vida do crime, criando um ambiente de insegurança pública e instabilidade política na cidade. Muito bem. Isso é uma realidade em vários locais, em várias classes sociais, em vários municípios também, infelizmente. O tráfico, ele descobriu, explorou alguns percursos na Amazônia que o Estado se omitiu em muitos momentos. E aí, acaba que o Solimões e o Rio Negro também viraram alvo dessa atuação de grupos criminosos, de grupos que estão fora do contexto da legalidade, que exploram as riquezas da Amazônia também. Eu queria que você colocasse qual seria, na sua opinião, a participação de um prefeito na busca de soluções. O que já deveria ter sido feito para que essa situação não estivesse nesse ponto agora e o que ainda pode ser feito para se reverter? Como eu falei, uma coisa se encontra ligada à outra. A principal equação para isso se solucionar se diz respeito a oportunidades. Por exemplo, oportunidades para o povo quariense. Nós precisamos fazer com que o dinheiro de quariense fique em quariense. Circule no comércio, circule nas classes, mais pobres da nossa cidade, nas zonas periféricas. Precisamos de um prefeito que realmente trabalhe de forma a levar soluções para o povo quariense. Não adianta a gente só pensar em levar sanção, levar proibição, não faça isso, não faça aquilo, mas nós temos que levar a opção para o nosso povo quariense. Qual será essa opção? Fazer com que o dinheiro da cidade fique na cidade, fazer um ambiente fiscal favorável para as grandes empresas mandarem filiais aqui para a quari, onde elas vão poder gerar emprego e renda, fazer com que a agricultura familiar volte a funcionar, onde a própria prefeitura compre essas verduras, esses legumes e possam ser fornecidos nas universidades dos bairros, no hospital, nas zonas periféricas, até mesmo nas zonas rural e algumas comunidades mais distantes da sede de quarenta. Então, eu acredito que é uma situação de políticas públicas que estão correlacionadas e que uma reflete na outra. Então, para a gente tratar de segurança, nós temos que tratar de economia, de oportunidade, fazer com que o jovem e a criança sejam capacitados, olhar para o futuro, montar oficinas de capacitação de robótica, programação, ensinar os nossos jovens a operar em criptomoedas, em bolsa de valores, em fundos de investimento, coisa que eu faço também. Eu sei que é plenamente possível hoje um jovem, um adolescente que está atendendo a ir para a criminalidade, ser em outros caminhos se esse jovem tiver a oportunidade de ser capacitado, ser educado, ser educado e com isso conseguir ganhar o seu próprio dinheiro. Muito bem. Arbim, o que fica na cidade, além dos royalties, a respeito da exploração do gás em Urucu, a energia elétrica de vocês ainda é da termoelétrica, é a diesel ou já tem um outro contexto? Não, a situação da energia aqui em Quari ainda continua em grande parte sob geradores a diesel. Existe também ainda uma parte que é feita na usina, que fica na estrada do aeroporto, mas até então a grande maioria é feita por geradores da diesel. Não tem mais nenhuma novidade disso. Os moradores então aqui em Guari não ganham nenhum tipo de benefício. Por exemplo, algo que está no meu plano de governo é trazer o benefício do gás natural, do GLP, justamente para os moradores. O gás de cozinha para que ele se torne sem os impostos, chegue no consumidor final de Guari sem os impostos, ou seja, um favorecimento de onde sai o gás, de onde é extraído. Se é do povo quarense, se o gás é do povo quarense, então o povo quarense tem que ter algum benefício. A energia elétrica também da mesma forma. O morador de Guari a partir de 2025 ele vai pagar uma energia mais barata, um gás de cozinha mais barato, isso é um complemento meu. Quanto que é o gás de cozinha em Guari? Olha, tem a carga menor, tem a carga maior, a carga menor está a R$ 85, a maior está a R$ 155. Increditável, muito alto mesmo, uma cidade que tem esse símbolo da questão da exploração do gás natural. Agora, Arben, eu queria te ouvir também sobre quais são as alternativas de Guari em relação à cultura, em relação à educação, no seu diagnóstico, nas suas propostas como candidato. eu vou começar pela cultura, porque aqui a cultura de Guari ela foi basicamente esquecida, nós precisamos resgatar os festivais, o flóquore daqui de Guari, precisamos resgatar a nossa ciranda que está sem apoio, precisamos resgatar a festa da banana do lugar natural, essa festa, inclusive, que em décadas passadas, no ano de 1988 a 1900, Guari chegou a levar para Manaus quase 12 milhões de ferrões. Hoje, a produção da banana aqui ela se encontra muito inferior a isso, praticamente insignificante há décadas passadas. Então, nossa pergunta, a cidade que era conhecida como a cidade da banana e logo depois ficou a cidade da banana em lugar natural, hoje não é conhecida mais por nenhum tipo de produção da agrícola, no caso. Então, em algum ponto nesse caminho nós nos perdemos e deixamos de ser produtores fortes que antigamente nós éramos. Precisamos resgatar essa cultura, resgatar a nossa agricultura e fortalecer o povo quareense ainda mais. Mas, em resumo, aqui em Quarei não tem nenhum tipo de incentivo em prol da cultura. O doutor de governo ele é proposto para resgatarmos a nossa cultura dos flocores, da ciranda, dos festivais, dos arraiais e fazer com que as festas no interior também retornem em comemoração dos seus pradueiros, em comemoração às fundações das suas comunidades e em comemoração à própria fundação de Quarei que foi feita há 150 anos atrás. Quarei hoje com o conhecido nome de Quarei com significado Rio de Ouro, tem 92 anos, mas a sua fundação já foi feita há 150 anos na antiga praia que nós chamamos Praia da Freguesia. Então, Quarei tem uma história muito bonita, um legado muito bonito, inclusive na área da saúde, onde na época foi criado os postos de saúde com o enfermeiro Francisco, que teve aqui um grande legado tratando as pessoas aqui com ervas medicinais. Quarei é rico em cultura, ele é rico em história e o que eu pretendo é resgatar tudo isso e fazer de Quarei também ser conhecida como uma cidade que valoriza o povo tanto do interior como o povo da cidade e nós também vamos criar um auxílio de cultura que além de estar previsto na nossa Constituição Federal que todo cidadão tem o seu direito de cultura usando o princípio da simetria vamos trazer isso para a nossa lei orgânica municipal e vamos conseguir dar também esse auxílio para as pessoas que não conseguem ter como o privilégio de viajar para ter um festejo ou até mesmo ir para um arraial ou pagar uma entrada em um festival de ciranda aqui na cidade nós vamos nos complementar também a dar esse auxílio para essas pessoas de classe mais baixa. Bom dia, pelo que eu estou compreendendo na sua proposta é que Clarim enxergue a sua verdadeira personalidade que sua marca vai além muito além da sua história da família Pinheiro e da exploração de gás natural é isso que você está nos dizendo em resumo? com certeza antes da exploração do gás natural aqui em Clarim vivia outros tempos minha amiga vivia um tempo de felicidade vivíamos tempo onde não existia assalto no máximo tinha um furto no outro dia você já sabia quem era era só um furto de roupas e você já ia lá ia pegar de volta lembro disso porque eu era criança eu sei que isso acontecia e depois da exploração do gás e do petróleo aqui na nossa cidade muita coisa mudou com dinheiro veio na verdade a miséria para o povo Clarim nós somos conhecidos como uma cidade rica mas onde o povo é miserável infelizmente a agricultura é forte em Clarim? olha aqui nós temos grandes produtores de melancia de goiaba temos alguns produtores aí de de banana mas em sumo significantemente assim como a gente tinha décadas passadas sobre a banana precisamos trabalhar muito para que sejamos conhecidos como um povo que tem agricultura forte mas para isso precisa de um incentivo municipal eu queria que a gente voltasse a questão da educação a gente falou da cultura e não falamos da educação qual é o seu diagnóstico e também tem tem uma questão que é da emergência climática é da questão ambiental da seca severa que também atinge Quari mas ela acaba tendo repercussão em várias outras áreas inclusive na possibilidade nos riscos de suspensão de aulas o que que os estudantes de Quari estão somando há algum tempo em relação à sazonalidade da cheia da seca e também da pandemia tá bom eu vou começar eu vou começar pelo interior hoje existe 200 comunidades e nem todas elas existe escola basicamente falta escola para 40% das comunidades em Quari então os alunos já tem que se conviver a grandes distâncias até o seu local de estudo essas escolas estão basicamente podres apodescentos ou seja falta telhado falta assoalho então as estruturas das escolas elas estão precisando urgentemente de manutenção e muitas delas precisam ser demolidas e reconstruídas essa forma estrutural que a educação do interior passa não é o único problema existe também o multisseriado o multisseriado é justamente aquele onde fica 4 ou 5 séries na mesma sala de aula para um professor só e o quadro é dividido em 4 ou 5 e um professor só tenta ensinar 5 séries diferentes ou seja crianças de 8 a 12 anos reunidas no mesmo ambiente escolar o que eu vejo como um absurdo uma inlegalidade que precisa ser corrigida porque sabemos que as crianças tem etapas a concluir etapas educacionais psicológicas sociais e com isso a gente causa um embaralho na cabeça dessa criança que está em formação é um prejuízo que nós vamos ter que realmente saber como contornar mas não é só isso a defasagem escolar ela existe tanto na zona urbana de Corinto quanto na zona rural e pega e pega um outro aspecto que é sobre a valorização do professor hoje o professor de Corinto ele não ganha o teto salarial que é definido por lei teto salarial nacional e muitas das vezes ele paga para trabalhar então ele pega a sua traga negativa para o interior lá no interior não tem casa do professor inclusive está no meu plano de governo de criar a casa do professor e ele fica nos fundos da escola dessa mesma escola que não tem telhado que o assoalho está podre que falta tábua ele fica nos fundos faz sua alimentação ali no fogão de uma boca coloca sua rede coloca seu mosqueteiro e se vira lá por 15 dias o período letivo da zona rural de aula começou esse ano em junho e basicamente começa 8 horas da manhã termina 9 horas da manhã uma hora de aula apenas nesse tipo de multisseriado em junho é muito tarde em Arben em junho exatamente exatamente e o que que eu pergunto porque o prefeito de Quari aqui da gestão municipal ele faz todo tipo de arte manha pra poupar dinheiro pra pagar os catraeiros as merendeiras os professores então quanto mais atrasar o período letivo mais eles conseguem desviar o dinheiro público são só manobras pra você conseguir desviar o dinheiro público basicamente resumindo é isso então o professor não é valorizado o professor ele finge que ensina o aluno finge que aprende e o município vai criando um problema atrás do outro principalmente o que diz respeito à educação na zona urbana não é muito diferente da zona rural existem escolas por exemplo tem escolas do salbinha que não tem ventilador não tem ar-condicionado a merenda quando tem é só bolacha água e sal suco de caju ou cuscuz de forma repetida somente isso não tem nenhum tipo de proteína para as nossas crianças não seguem as diretrizes do ministério da educação então minha amiga aqui em Clari é um problema atrás do outro do início ao fim e todas as áreas Clari está abandonada precisa ser reconstruída espero que eu tenha respondido a sua pergunta muito diz respeito à educação respondeu a gente sabe também que Clari é um dos municípios que conta com o ensino superior com unidades de curso da OEA e da UFAM mas tem aí também um alto índice de desemprego de falta de oportunidades para as pessoas como você colocou a informação que a gente tem aqui a prefeitura os cargos na prefeitura eles acabam ajudando essa possibilidade de emprego para as pessoas mas também cria uma conexão e uma consequência eleitoral e há também as obras me parece que uma das marcas da família Pinheiro são as obras que acaba sendo um atrativo de geração de trabalho para as pessoas também portanto de emprego e de renda como é que você vê essa dinâmica e qual é a sua proposta para a criação de emprego de renda no município de Clari obras inacabadas por exemplo eu entrei com uma denúncia no Ministério Público Federal de um convênio federal que eles tiveram para fazer uma extensão da maternidade no Hospital de Clari do lado que estava paralisado eles foram obrigados a recomeçar novamente eu entrei com uma denúncia também no Tribunal de Contas do Estado onde a prefeitura foi multada e foi obrigada a corrigir os erros e os defeitos que faziam nas licitações inclusive no site da transparência então eles foram obrigados a trabalhar de forma correta além de muitas outras denúncias que eu sigo de frente para tentar ajudar um pouco mais ainda a minha população sobre a criação de creches e escolas em termos integrais que é um sonho que a população vive existem muitas aí que estão abandonadas inclusive hoje eu vou fazer um vídeo sobre todas essas creches que estão abandonadas onde eles começaram e não concluíram justamente porque contratam empresas de fora apenas para conseguir lavar o dinheiro da cidade através de obras obras públicas obras que carecem do dinheiro do curso dos 40 a falta de oportunidade é o que eles pregam sempre eles concentram todo o dinheiro toda a riqueza todo o emprego em volta da prefeitura inclusive existem muitos empresários aqui em Guarim que eu chamo de capitãos do mato antigamente os capitãos do mato como se você recorda eram conhecidos pelos próprios escravos eram escravos que eram denominados capitãos do mato pelos senhorios e eles eram responsáveis por caçar outros escravos por mantê-los em cativeiros então aqui existem os capitãos do mato que são os próprios empresários que são laranjas da família Pinheiro e trabalham contra a própria população então eles mantêm todo esse monopólio em volta da prefeitura quem está com ele está quem não está passa a fome basicamente se resumir isso eles não querem trazer empresas filiais aqui para cá para Clorim não querem gerar outros modelos econômicos no que diz respeito ao setor privado para que isso controlar a população através do poder e o público certo olha eu quero saber se você tem mais alguma questão nessa 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 composição de propostas diagnósticos de quari para a gente passar para o nosso terceiro bloco da entrevista mas se você tiver alguma coisa a acrescentar por favor faça está sendo muito importante ouvir todos vocês do interior para compreender a realidade a partir da perspectiva dos políticos do interior sobre os municípios no Amazonas a realidade eu acredito que a capital humana o estado do Amazonas conhece Clorim por um país por uma cidade rica uma cidade onde o povo não tem nenhum tipo de necessidade onde todos os rados são felizes mas a realidade é bem diferente aqui nossos crianças morrem por falta de antibiótico na farmácia popular não tem nenhum tipo de remédio é somente fachada os nossos hospitais não tem como fazer nenhum tipo de exame nenhum simples eletrocardiograma nós conseguimos fazer nós não temos um centro de especialidade nós não temos tratamento do homem que é nós não temos hospital da criança nós não temos hospital da mulher nossa saúde aqui é inexistente eu não estou colocando culpa nos profissionais de saúde que muitas vezes tive dinheiro no bolso para conseguir fazer alguma coisa até a UBA que eles usam que é descartável muitas vezes são usadas por dois três enfermeiros técnicos diferentes então falta muita coisa falta insumos e o que a gente pretende com isso é levar a realidade para todo mundo aqui em Clari todos estão passando algum tipo de dificuldade a população perde um socorro e eu vejo também que o governo do estado deveria estar de frente sobre isso olhar o mascarinho para a população clareense e eu tenho certeza que ele já fez um trabalho onde ele melhorou sim a vida dos clareenses em alguns aspectos mas a partir do momento que ele toma um posicionamento político de não apoiar a oposição ele está dizendo mesmo que o povo clareense está a mercê a mercê do governo do estado onde se encontra de braços cruzados para essa política que tira vidas que tira vidas aqui em Clari infelizmente a estrutura que há em Manaus vem de uma ilusão que engana muito a população do interior quando ela vem também aqui atrás de socorro atrás de saúde mas acaba encontrando os piores tratamentos porque a população de Manaus também passa por tudo isso que você acabou de citar há um abandono muito grande nessa área da saúde também aqui e é uma realidade infelizmente do estado do Amazonas pós pandemia bom Arben eu queria a gente vai falar agora no terceiro bloco sobre a questão partidária você está disputando a eleição por um partido que é considerado um partido menor na sua robustez nacional pela quantidade de deputados federais e tudo mais mas para a realidade de Clari você conseguiu reunir no seu palanque toda a oposição quase toda a oposição ao que me parece o Robson Tiradente que foi um opositor da família Pinheiro na eleição nas eleições passadas decidiu apoiá-lo nessa disputa mas pelo que eu vejo outros ex-prefeitos pessoas que foram adversárias no passado de Adair Pinheiro estão apoiando o seu nome agora há grupos políticos inclusive que estão nesse entorno de fora de Clari mas que também lhe apoiam só faltou o PT aí na sua na sua coligação mas que lançou o seu próprio candidato a sua própria candidata eu queria saber como é que você avalia esse momento da oposição se unir para enfrentar o grupo Pinheiro vou tentar fazer aqui um breve resumo o que que acontece eu já vinha trabalhando com o propósito de ter uma mudança de Clari mas não propriamente de eu ser o candidato perfeito então eu comecei há alguns anos a trilhar esse caminho sem ajuda de ninguém basicamente de ninguém não com a ajuda de Deus da população farinense e todo esse meu trabalho de ajudar a população eu fiz uma ponte aqui também em 17 horas de trabalho uma ponte onde uma pessoa já tinha perdido a vida porque caía bateu a cabeça no senhor de idade e eu comecei essa ponte no sábado terminei no domingo e onde teve até a intervenção da base a pão da polícia da guarda municipal o promotor veio nessa obra o juiz os secretários vieram tentar impedir prender a madeira que eu tinha tirado porém estava tudo legalizado não conseguiram a obra seguiu nós conseguimos concluir em 17 horas fizemos uma ponte onde ligava o bairro Turucua Espírito Santo feito isso não tinha intenção ainda de concorrer para a prefeitura seguir fazendo bem fazendo bem com a população com a polícia com denúncias ajudando a população e no momento certo surgiu essa oportunidade de lançar meu nome para ser prefeito de Quarim eu conversei com um deputado que eu admiro muito que é o deputado Rosinha que é do PMB há um tempo atrás onde ele disse que o partido estaria à disposição dele e justamente esse partido que hoje ocupou a eleição de Quarim tivemos uma conversa com a oposição então o candidato Raoni Cabral que não mobiliza 33 viu que era oportunidade de Quarim se libertar de todo esse descaso que vivemos hoje e decidiu também me apoiar um companheiro que está somando muito um amigo conterrâneo Quarim que sempre foi oposição temos também Arnaldo Mitoso ex-prefeito de Quarim Clemente Fernandes temos Alfredo Gues que é meu pai temos aí o Mil temos o Neto temos o Adeva temos toda a oposição como você disse unida o PT onde tem o candidato da Júlio Lopes é também uma conhecida minha é uma mulher que foi criada aqui também faz parte da oposição mas segue ainda sua candidatura sendo candidata do PT onde está fazendo seu trabalho mas fora isso a oposição se encontra unida e querendo mudança sobre o Robson Tiradentes Robson Tiradentes nunca me enganou Robson Tiradentes sempre visou o dinheiro Robson Tiradentes traiu a oposição Robson Tiradentes nunca pensou nos Quarim ou em Quarim essa é a verdade a verdade não queria falar na cara dele mas estou tendo a oportunidade de falar aqui através dessa entrevista ele sempre visou o dinheiro e agora acredito que ele conseguiu apoiando alguém que usurpa os cidadãos Quarim se apoiando alguém que não é cristão apoiando alguém que sempre vê o povo Quarim com apenas números e o desfecho que nós temos hoje é esse quem pensa por Quarim está unido em uma posição com o propósito realmente de trilhar um caminho diferente e tirar Quarim desse fundo do poço que se encontra hoje os desafios são muito grandes mas eu tenho que com cabeças pensantes que tenham ao meu lado uma gestão realmente prova que não se corrompa cortando as outras prefeituras que Quarim mantém na sua fone de pagamento contando os contratos de pessoas que não trabalham contratos de fora do município cortando as licitações milionárias de maquinários pesados de carros contássimos de motocicletas inexistentes de aluguéis onde a prefeitura paga nunca é usada cortando todo esse tipo de gasto minha amiga eu acredito eu tenho certeza que nós faremos uma atenção de o governo em prol do povo para isso tem algumas pessoas que analisam o contexto da eleição de Quarim e falam a respeito de uma curva já de caída em relação a família de Pinheiro muito embora eles tenham ali a maior chance em relação aos percentuais as pesquisas que foram divulgadas até esse momento mas é claro que você pode discordar dessas informações assim que a gente passar a palavra para você Arben mas enfim nesse contexto eles entendem que pelo percurso que fizeram até aqui eles não tinham outro nome senão Adair Pinheiro para manter essa máquina e essa prefeitura no mesmo grupo na família e aí sem esse outro nome o Adair Pinheiro lança um filho que ninguém conhecia um filho mais jovem uma forma de ter um novo produto político para colocar como alternativa para os eleitores de Quari você acha que esse é um contexto também que a oposição está vendo está enxergando como uma forma de que essa essa vitória tem que ser caçada essa derrubada de um grupo que está há tanto tempo há 20 anos no poder ele é estratégico a eleição de 2024 queria entender como é que vocês enxergam esse contexto com certeza como você falou nas últimas eleições foi percebido que o grande eleitoral não votava nele inclusive na de deputado estadual quase mais de 20 mil votos não foram deles foram para candidatos diversos então isso já mostrou que o eleitorado ele vem diminuindo mesmo com toda a máquina como dizer do município do estado a favor deles eles têm decréscimo ano após ano devido a grande rejeição e isso valida todos os meus argumentos aqui essa rejeição é crescente porque quanto mais eles têm mais tempo de espaço no poder maior a rejeição porque é maior os maltratos que eles fazem com a população quarenta e isso é refletido através das votações mesmo comprando muito voto mesmo mantendo muita gente no cabreço mesmo fazendo todo tipo de coação e iluminação mesmo assim eles não conseguem diminuir essa linha decrescente de votação que eles estão aí verificando e com isso eles viram que se não fosse o candidato da família Pinheiro eles não teriam a mínima chance de ganhar mas mesmo assim a posição unida o povo unido eu acredito que esse é o momento nós vamos surpreender muita gente note isso que eu estou falando amiga muita gente não acredita nos coerentes muita gente não acredita no povo coerentes muita gente não acredita em mim eu quero dizer que ninguém está por trás de mim me financiando nós estamos fazendo esforços em comum para bancar nossa própria campanha para conseguir trabalhar e com certeza nós vamos conseguir a vitória em alguém que estava máquina do município máquina do estado e gastando milhões e milhões de pouco coerência mesmo assim você vai ficar surpreendido no dia 6 de outubro assim como acredito que o estado todo com a nossa vitória as pesquisas que nós fazemos aqui e legais e também as pessoas que fazem enquetes em grupos e outras pesquisas aqui locais nós sempre saímos em primeiro lugar agora o que que ele vende ele tem empresas que ele paga que ele financia que pregam números errados e aí vende isso lá fora enganos políticos que a maioria deles estão apoiando ele né através desses dados falsos e existe também o receio né de grande parte desses políticos que não vivem a realidade aqui de eles ganharem outra vez então eles praticamente apostam neles e deixaram o grupo da oposição Kiko Arim basicamente sozinho mas temos ainda alguns amigos aí que acreditam na gente o Fernando Nascimento Paulo Denei Sidney Leite Rosenha Carlinhos Bessa Felipe Souza algumas pessoas aí que nos ajudaram numa composição partidária e estão acreditando na mudança acredito que com essa ajuda política muitas vezes aí até em forma de conselho que nos ajudou muito a gente vai sim alcançar a vitória e vai surpreender o Estado inteiro e com toda essa sua vivência em Quari todo esse período que você tem contato com a política e também a experiência dessa disputa eleitoral de 2024 o que faz você temer os dias o futuro até a rotina na cidade algo nessa sua experiência ele causa medo em relação a você em relação a quem te cerca em relação a própria condição da população nós sabemos aqui que o Estado todo sabe que eles têm braços em todo tipo de coisa ruim corrupção pirataria tráfico de drogas eles têm contatos com policiais corruptos eles têm contatos com pessoas que realmente podem fazer qualquer coisa pelo dia mas eu sou uma pessoa sincera direta não tenho medo assim de muita coisa minha vida está nisso a vida da minha família também a minha privacidade também eu não tenho eles são perseguidores eles colocam gente para me seguir gente para seguir minha equipe eles podem armar alguma prisão para mim eles podem colocar droga no meu carro em algum momento fazer uma batida aqui no meu comitê e forjar qualquer tipo de crime eles são capazes disso inclusive estou aproveitando a oportunidade aqui para dizer que se algo acontecer comigo com a minha equipe de prisão de escândalo pode ter certeza foi forjado e foi articulado pela família Pinheiro olha a gente caminha aqui para o final da entrevista com Arben candidato a prefeito em Quari eu agradeço muito Arben Avelar pela entrevista deixo espaço aqui para suas considerações finais e desejo uma boa campanha dos próximos dias está chegando perto já da votação são duas semanas e uma boa votação também para todo mundo que acompanha a gente essa entrevista em Quari Obrigado minha amiga minhas considerações finais para o povo quarense para as pessoas que vivem também fora de Quari para você quarense eu quero deixar um recado o censo do IBGE de 2010 mostrou que mais de 7 mil pessoas foram embora da nossa cidade eu tenho certeza que tem gente muito vindo de Manaus de Codajai de Tefé que quer novamente vir morar em Quari porém perdeu a esperança e foi buscar oportunidades em outros locais em outras comarcas em 2022 o censo do IBGE mostrou que em vez da nossa população crescer ela diminuiu mais de 7 mil pessoas foram embora da nossa cidade Quari hoje tem um pouco mais de 70 mil habitantes mas justamente os nossos quarense estão fugindo daqui por falta de oportunidade por falta de segurança por falta de saúde por falta realmente de um modelo econômico uma gestão pública que pense nos quarense que tem um projeto de governo e não um projeto de poder como se instalou aqui na nossa cidade há mais de 20 anos eu sou Álva Avelar estou aqui à disposição peço uma chance uma oportunidade essa chance essa oportunidade que você também quer que também você correu atrás que o seu filho também deseja que sua filha deseja que todos nós queremos demonstrar trabalho fazer um legado e o legado que eu desejo fazer para a Quari é justamente resgatar a nossa saúde de criar um hospital da criança criar um hospital da mulher fazer que cada UBS tenha um médico ginecologista atendimento pediátrico para as nossas crianças que vocês consigam fazer todos os exames médicos na rede pública que nós tenhamos uma farmácia popular que realmente abasteça a nossa população com os remédios básicos antibiótico anti-inflamatório suro e outros nós precisamos de alguém que pense também na oportunidade para o jovem na capacitação na educação precisamos acabar com o disseriado no interior que tanto flagela intelectualmente as nossas crianças nós iremos nos orgulhar do governo do 35 a partir de 2025 iremos trabalhar a segurança como um todo nós iremos reestruturar o que se entende sobre segurança pública tornaremos ela 100% eficaz tanto a preventiva quanto a repressiva precisamos resgatar a nossa cultura precisamos nos unir a cada dia mais construir um futuro um futuro melhor construir um futuro dos corienses eu estou à disposição para fazer isso eu quero fazer isso hoje esse é meu sonho Oi Oi Arben você pode voltar da parte hoje é meu sonho foi quando falhou hoje o meu sonho é ser o melhor perfeito que o Quarim já teve peço sua ajuda para que esse sonho seja realizado eu já escolhi a população de Quarim espero que vocês me escolham meu nome está à disposição não se esqueçam é o 35 35 para mudar tudo 35 para renovar para oxigenar para trazer para o futuro para o Quarim hoje nós vivemos no passado é quase 100 anos de atraso na nossa cidade eu pretendo trazer Quarim para o presente olhar para o futuro e juntos construímos esse futuro para que as nossas crianças sejam bem cuidadas para que nossos idosos sejam respeitados para que as nossas mulheres tenham atendimento que realmente elas precisam necessitam um tratamento financeiro um tratamento de saúde um tratamento que dê oportunidade e inclusão social para a maioria das pessoas em Quarim eu prometo uma coisa eu posso não acabar com a miséria em Quarim mas eu vou acabar com a pobreza em Quarim o que eu pretendo levar para os Quarim é a prosperidade fazer com que o dinheiro retorne para os bolsos dos Quarim e fazer justiça pela nossa população muito obrigado eu que agradeço essa foi mais uma edição do exclusivo especial eleições de 2024 dessa vez com o município de Quarim com o município de Quarim que o município de Quarim